A polícia civil investiga fraudes em licitações na Câmara Municipal de Santa Luzia, na Grande BH. Nesta quinta, uma vereadora foi presa. A Câmara foi cercada pelos policiais. Foram apreendidos vários documentos e computadores nos gabinetes. Dez vereadores estão sendo investigados por fraudes em licitações para coleta seletiva de lixo. Cerca de 30 milhões de reais teriam sido desviados. A gente está tentando apurar, inclusive, se conseguimos chegar ao verdadeiro serviço prestado e ao valor pago, se corresponde a esses serviços prestados ou se foi para mais do que realmente teria que ser pago pela coleta de lixo, pelo uso dos caminhões. Alguns, inclusive, em nome de pessoas envolvidas, vereadores, empresas e parentes também. Um dos vereadores investigados é Geraldo Vidal Filho, o Lau, do PSB. Ele negou o envolvimento. Não sei como é que foi o processo. Não acompanhei processo nenhum de licitação. Não acompanho o processo. Trabalho corretamente, honestamente, com meus deveres. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 21 locais. Na casa de uma vereadora, os investigadores encontraram esta arma e muita munição. A pastora Dirce se defendeu das acusações. A questão de ter achado uma espingada na minha casa, eu nem sabia que é do meu filho, tá? Que ele adquiriu, até porque a gente tem um cinti, até porque é questão de uma segurança da própria pessoa. Eu não estou envolvida em nada. Se procura um documento, então, assinado por mim, vê se tem alguma coisa. A vereadora foi conduzida para a delegacia. Populares aplaudiram o trabalho da polícia. Populares aplaudiram o trabalho da polícia.